Os funcionários separam os poucos pneus que não foram destruídos pelo fogo. Contabilizam um prejuízo em mais de meio milhão de reais. Nós tínhamos acabado de receber uma carga de pneu, então muita mercadoria, muita roda, muita roda de cliente também. Agora que o incêndio foi completamente controlado, dá pra ver o tamanho do prejuízo. Muitos pneus queimados, rodas destruídas e o que ficou está aqui, bastante sujo. Ainda tem alguma fumaça lá no fundo, mas não corre mais risco de o incêndio voltar. O segundo laudo técnico da Defesa Civil, esse prédio está condenado e corre sério risco de desabar. Identificamos aqui que há um colapso de identificações devido ao grande calor que propagou nesse incêndio. Comprometeu essa estrutura desse prédio, então nós entendemos que temos que interditar para preservar a vida. Há um risco de desabamento desse prédio sim, e por esse motivo a gente interdita, vai fazer as perícias necessárias aqui. E depois solicitamos ao proprietário do imóvel para colocar escora nessas vigas que tem o risco de desabar, para eles poderem retirar o resto do material e depois com a apresentação de um laudo do engenheiro para fazer a obra necessária aqui de recuperação desse prédio. Segundo testemunhas, o incêndio começou por volta das 5h30 da manhã, mas o fogo se alastrou por volta das 7h. Foram necessários 37 homens do corpo de bombeiros e mais de 40 mil litros de água para controlar as chamas. As lojas aqui são bem próximas umas das outras. Ao fundo nós tínhamos uma residência onde tinham pessoas dentro dessa residência. É um produto derivado do petróleo, e esse produto ao entrar em combustão, ele libera um tipo de fumaça altamente tóxica. Então era uma preocupação que nós tínhamos também, porque poderiam afetar outras pessoas aqui da região. A loja estava segurada. A perícia definitiva vai ser feita pela polícia técnico-científica. Até o momento, ninguém sabe dizer o que teria provocado o incêndio. Poucos papéis, só no escritório mesmo, e a maioria é pneu e roda, né? A gente nem imagina o que pode ter acontecido.